Salve, tudo bem? Estamos chegando. Estou morrendo de felicidade de chegar, viu? 17 dias é um recorde, viu? É, mas estamos bem. Você vai ver amanhã, a gente está super bem. Estou com saudade. Tchau, tchau. Tchau. Meu nome é Beto Pandiani, eu tenho 50 anos, sou velejador de catamarã. Essa é a minha sexta expedição, em barco sem cabine. Meu nome é Igor Belli, tenho 24 anos, nasci na Ilha Reunião, no Oceano Índico. Até os 20 anos eu morei no barco dos meus pais, fazendo expedições para regiões polares, como a Antártica e a Granilândia. Depois de ter feito 5 viagens, fazendo quase um arco de norte a sul, decidi fazer uma viagem em volta ao mundo, do leste para o oeste. Então, nós estamos começando agora da América do Sul para a Austrália. Futuramente, queremos fazer a Austrália, a África, e depois a África, a América do Sul, chegando no Brasil. Essa sexta viagem, acho que nós temos o maior desafio de todas as viagens, é fazer a travessia do Pacífico, do Chile para a Austrália. São 17 mil quilômetros, uma viagem muito longa e com muito pouca terra no caminho. O grande sonho dos próximos anos é ver o Bye Bye Brasil chegar na Praia da Armação em Ilha Bela, depois de terminar a volta ao mundo. Nós temos que correr agora para deixá-lo pronto para a Semana de Velas da Ilha Bela. Tem que instalar gaiuta, tem que fazer as asas de carbono, depois tem que instalar todos os eletrônicos, enfim, tem que deixar o barco, vamos dizer, transformar um barco que é um barco de regata, né? Ele não foi projetado para viajar, né? E aqui a gente faz um pouquinho mais. O barco faz 7x50 de comprimento. E aí 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 Toda viagem tem que ser bem preparada. 90% do sucesso da viagem está nos testes que a gente vai fazer, na preparação do barco. Tem que testar todos os equipamentos, ver como é que a gente sente o barco, como é que o barco anda. Tem muita coisa para fazer nesses dois dias de teste. O Brasil é quente. Bye Bye Brasil! Bom, eu desejo aí muita sorte para o Beto nesse novo projeto. Eu conheço o Beto há muitos anos, já acompanhei todas as viagens dele, todas as aventuras. Vai ser uma viagem bastante difícil, né? São muitos dias no mar. Eu acho que o maior problema é que você veleja em contato com a água o tempo inteiro, né? Um catamarã que anda em velocidades muito altas e você não tem uma cabine, você não tem um momento que você pode ficar seco, né? E descansar, enfim, você é... isso vai minando o organismo, né? Então, boa sorte aí, Betão, que tudo corra mais uma vez bem para você. Bom, a primeira velejada de verdade, né? Nós velejamos na semana de vela, agora nós temos que testar o piloto automático em mar aberto. Nós temos que testar o desalinizador, que é uma coisa importante e ele tem que ser usado também com água bem limpa lá para fora. Vamos testar a nossa cama aqui, a nossa casa, nos próximos seis meses. Nós estamos há 70 dias trabalhando no barco em São Paulo, né? Cuidando de toda a logística da viagem e agora é a execução. Semana que vem a gente desmonta o barco, põe na carreta, São Paulo e aí vem a Delmar, vamos para a estrada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As semanas mais punks da minha vida, eu vou te falar. Trabalhando, sei lá, 18, 19 horas por dia, só quero não dormir na direção, o resto está ótimo. A gente tem que chegar em Porto Alegre hoje de qualquer jeito e vamos chegar. O show não pode parar. Tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí